Ok, vamos ver como é que é essa partida vai. Amém. 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 Até eu não acredito quando eu falo que se a gente for procurar ao redor de girador, a gente quer girador easy Eu fucking só chutou duas portas Eu chutei duas portas e já tava do lado do girador, eu perdi o girador, então assim Olha lá, uma change, GG de girador Eu não explorava esse segundo girador, achei que tinha 3 ou 4 pessoas naquele primeiro Eu acho que você não quer A.R. Crazy Hey lo... you know who's crazy? This motherfucking... cloudia They won their totem. Look, I don't have one dying anymore. Yeah. Bello date. Bello date. Bello date. Sloppy boogers. Sloppy boogers. Sloppy boogers. Sloppy bo qualche boogers. Sloppy boogers. I hope so. ютے ôl le seul Você tem o tipo de start que vai ter os dois randoms suicidando no Hulk, mas então você só ganha. Ok. Oh! Nice, nice. Two best allies, Lauri. The best kind of alliance. Look at them. Floppy boogering. In here I was fishing. But it was called that self-care in place or something. No. What the f*** do you take here? Ok, nice. You can take Laura's two. No. 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 Talvez... ... ... Talvez... ... ... ... ... ... Is this near secret via colour death? ... ... ... ... ... O que é isso? Ok, Laurie é a pessoa com a red heredinha, então. Oh, Laurie, rest in peace, you. I wish I could see what's happening. E foi? Não sei, os loppy boobers é forte pra cá, não é? Se não está contra o... ...Face War War, tá existido. Oh boy. ...Face War War, tá existido? Já sabe o voo. Tchau. Tchau.